Bem, a gente vai fazer a distribuição eletrônica do potássio, ferro e magnésio. Para isso a gente vai usar o diagrama de Linus Pauling. Então o potássio, o número atômico 19, 19 elétrons, ele vai ter distribuição S2, 2S2, 2P6, 3S2, aqui eu já tenho 11 elétrons distribuídos, 3P6 e 4S1. Essa é a configuração eletrônica do potássio. Como ele acabou em 4S1, o subnível S, ele é do grupo A. Tem um elétron na última camada, grupo 1A, a família 1A, metais alcalinos, quarto período, grupo 1A. O ferro é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D6. Acabou em D, eu sei que ele é do grupo B. Então, aqui do grupo B eu tenho que somar os elétrons desses dois últimos, ele é do 8B, pertence também ao quarto período. E o magnésio, que é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3S2. Ele tem 12 elétrons, então, aqui a gente tem a sua configuração. Terceiro período, terceiro período, família ou grupo 2A, porque eu tenho 12 elétrons na última camada. E é isso que a gente tem nesse exemplo de configuração eletrônica de alguns elementos químicos. A gente volta numa próxima e até mais!